Ok, senhores, eu sou o Gustavo e estou aqui para mais um review do canal GM Tático. Como agora está fazendo bastante frio, a gente vai passar algumas orientações para o pessoal aqui. A primeira que eu deixo é sobre a mão. Tiro no frio na mão dói mais que no calor. Então, galera, protege aí a parte da mão, tá? Outra dica, a gente tem dois tipos de cobertura na parte de cima, né? A combat shirt e a gandola. A combat shirt, ela é ótima para ser usada no verão. Porque ela tem esse dry aqui, dá uma sensação mais refrescante para o jogador, né? Agora, para o inverno, a gente aconselha o pessoal a usar a gandola. Agora, no caso, seria esse tecido aqui mais grosso na parte do peito. O jogador sente menos frio, né? Porque jogar agasalhado, às vezes, é ruim. Então, o pessoal usando a gandola já dá uma esquentada no corpo pessoal, para o pessoal sentir menos frio aí, no caso. Bom, isso foi só uma dica, então, nesse tempo que a gente está passando aí, que está mais frio, né? Mas o nosso intuito hoje é falar sobre as máscaras grade, que são essas teladas aqui, ó. Tem esses dois modelos aqui, tá? O que você deve se atentar para comprar a sua máscara de grade. Para a gente usar essa máscara de grade, a gente tem que primeiro colocá-la no rosto. Vou tirar o boné aqui. Colocou ela no rosto, está me apertando o nariz? Aqui, o que eu faço? Tiro, pressiona aqui a lateral. Ela é maleável, pode entortar ela à vontade, tá? A pressão, ela fica aqui e você libera o nariz. Se estiver pressionando mais algum lugar do seu rosto, você aperta e vai liberando, tá? Ela é maleável. Beleza, está ok? Vamos para o jogo. A gente tem vários modelos da máscara de grade. Tem essa camuflada aqui, ó. Ficava bem legal com o Multicam, Atax FG, essa verde oliva, essa verde camuflada e essa tampa. A gente sempre entra pessoal a pegar essa aqui, ó. Com duas tiras. Na parte de trás. Por quê? Ela fica na nuca e você consegue prender melhor ela no seu rosto. Essa aqui é outro modelo, é MK16. Ela protege da orelha até a orelha, tá? Tem essa tira que vai em cima da cabeça e essa outra que vai aqui na parte de trás da cabeça, tá? Ela protege mais que essa aqui. Ela precisa ser maior também. Presteja toda a parte da boca aqui embaixo, tá? Esse modelo de máscara de grade, ele é inferior a esse aqui. Por que que ele é inferior? Esse com duas tiras, né? Por que que ele é inferior? Você vai, coloca ele na cabeça, você vai jogando, ela vai escorregando aqui atrás, porque ele tem uma só. Ele não fica preso na nuca. Então você vai correndo, ele vai caindo. Tá? Então não é um modelo que a gente aconselha muito. O bom desse modelo aqui é pra quem usa com ele junto com o capacete. Como assim junto com o capacete? Você pega essa tira aqui, tá? Vou pegar um capacete fértil aqui. Ele tem esses encaixes aqui, ó. Então você encaixa essa parte de trás da máscara grade aqui, tá? Aqui uma parte e do outro lado aqui a outra, tá? Ele fica preso no capacete. É bem prático, tá? Bastante gente usa aqui em Campinas desse jeito. É uma dica que a gente dá pro pessoal. Por questão de curiosidade, isso aqui é o capacete peste, tá? Com uma coifa multicam. Essa aqui é uma máscara de neoprêmio. Ela protege também bem o rosto do jogador. Eu coloco aí 40%. Eu já joguei com uma dessa. Dá pra brincar tranquilamente, tá? Ela não protege como se fosse uma grade, mas dá pra gente usar aí. Pra evitar o impacto direto no rosto. Bom pessoal, fazendo então um resumo do que eu falei nesse review. A gente tem dois modelos de máscara grade, né? Que é esse modelo aqui. E esse aqui, tá? Um protege de orelha a orelha. Essa aqui é a MK16. E essa protege mais a parte frontal aqui da boca. Tá? As duas dificultam quando a gente vai fazer a alce, más, fazer a mira avisada, tá? Por causa que a grade pega aqui na coronha ou pega na egg. Ou no marcador de pente, poder soft. Pega na lateral aqui, tá? As duas dificultam isso. Mas protege. O jogador deve verificar o material que mais lhe cabe na hora do jogo. Tá? Isso aí é... Pede emprestado pro amigo, dá uma testada. O pessoal tem que testar o material, tá? Pra ver se vai fazer parte pra não gastar dinheiro à toa. Às vezes o jogador compra um equipamento que não vai usar. Aí fica encalhado lá. Tá? Então o pessoal tem que se atentar a isso aí. E a gente falou também da diferença da Combat Shirt, que é vantajosa no verão, e a gandola, que é vantajosa agora no inverno. Beleza, pessoal? Bom, fico por aqui. Até o próximo review. Até mais! Deixa eu ver já. Deixa eu ver já. Now,